Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre o beijo da mulher aranha Então gente, esse livro tem a adaptação, o filme com o mesmo nome E assim, eu ainda não assisti o filme só de um livro mesmo Mas a história é sobre dois prisioneiros Um é um preso político e o outro é um homossexual que foi preso por... Tem influenciado um menor, uma idade, algo do tipo E, bom, é uma relação bem legal a dele, sabe? A relação que eles vão estabelecendo ao longo da história E o preso político e o populista, o nome dele é Valentim Só que Valentim, eu não sei se é a forma que o colega dele, o que tá preso junto com ele chama ele Ou só o nome dele mesmo Porque quando os guardas chamam, o diretor da prisão chama Ou o outro preso pra conversar e falar sobre ele E eles vão chamar ele de Arregui ou Arregui ou qualquer coisa assim Então, não sei muito bem qual que é o nome dele, mas vão chamar ele de Valentim E o outro que tá preso junto com ele, que é o homossexual É chamado de Molina ou Molinita E eles se vêem como uma mulher mesmo Então, esse, né? O Molina, ele foi colocado nessa célula de um grupo O preso político pra poder descobrir informações sobre ele Sobre os companheiros dele, na verdade, de Lúcia, né? Da causa e tudo mais Só que ele acaba sempre suando, né? O Valentim, que é esse preso político No começo, no começo é meio que uma amizade Ele acaba sendo suando mais uma amizade do mesmo E depois acaba surgindo aí uma paixão Então, ele acaba enrolando aí o diretor da prisão Não descobrindo, né? O fato sobre os amigos do Valentim Por causa dessa relação que eles também... Desse sentimento que eles sentem por ele Então, ele vai enrolando o diretor da prisão Conseguindo mais tempo pra ficar na cela junto com ele E ele acaba não conseguindo informação alguma E o combinado era ele conseguir essas informações Pra ele poder ser solto Aí tem todo um desenrolar com espaço, tá? Pra contar pra vocês se ele é solto ou não Mas, então... O... Esse que é o Molina, o homossexual Ele também tem uma parte do desenho sexual Que ele gosta de... Ficar imaginando, né? Filmes Principalmente filhos antigos Pra passar o tempo pra conseguir, né? Encarar essa realidade da prisão Imaginando esses filhos E isso tudo é contado aqui dentro do rio Como se o rio fosse dividido em duas partes Estão vendo essas letras menores Tudo isso é quando o Molina tá imaginando esses filmes Então, ele relata, né? Da forma que ele... Que ele viu, né? Esses filmes, o que ele pensa e tudo mais Ele conta mesmo os filmes Então, se você quiser assistir algum desses filmes A maioria são filmes antigos mesmo Talvez nem é bom desses Essas partes Porque você vai acabar pegando spoiler E alguns desses filmes Ele também conta com o prisioneiro dele De célula pra passar o tempo Pra ajudar ele a se distrair Quando ele tá muito triste e tudo mais Então, é bem legal pra quem gosta de cinema também E ver essa descrição dos filmes Pela visão do Molina E... E... Ah, ele só achei um livro bem legal Bem interessante Ele gosta de filme Mas... É legal ver, sabe? De um desenvolvimento É meio curioso Pra saber o que é que ele vai dar, né? Se o Molina vai trair Com a mentira ou não Qual que é a relação que eles possam estabelecer E... Ah, essa é a minha dica de hoje Que eu ainda nunca tinha ouvido falar Peguei esse vídeo Eu só vim esperar dele Surpreendeu bastante E eu indico pra vocês É isso, pessoal Essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aí no canal Continuar se você gostou De deixar o seu comentário E seguir os nossos perfis no Instagram, tá bom? Um beijo Tchau, pessoal!